Valdinho! Cadê ele? Valdinho! Vem aqui! Vem aqui, Valdinho! Gente, esse garoto é igual ao pai dele, ligado 220 volts. Não aguento mais. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, desculpa. Eu tô entendendo o suspense que você fez pra me dar essa notícia, né? Gente, alguém pode me explicar o que é essa criança vestida de Valdomiro? Quem é essa criança, gente? É... é o filho do Valdo. Filho do Valdo? Aham. Mas o Valdo não é... É! Enfim, deixa lá. Mas esquece. Aí ela chega assim e me dá essa notícia, essa bomba. Joga essa bomba em cima de mim assim, ó, do nada. Mas sabe o que é, dona Jo? Eu fiquei com medo. Eu devia ter contado antes pro Valdo. Agora, agora que Valdomiro está na Letônia. Você tem noção do que é Letônia? Ele está no interior, um lugar onde não tem wi-fi, não tem WhatsApp. Como é que a gente vai fazer isso? Não, peraí, peraí, dona Jo, porque quando a chapa da família Lacerda esfriar, eu tenho certeza que o Valdomiro vai voltar pra cuidar do filho dele. E outra coisa, hein? Vou falar outra coisa. Essa notícia não pode vazar aqui da pensão. Porque a fofoca aqui no MEI é 5G, hein? Isso voa. Vamos atrás, moleque. Aqui não pode ficar. Jéssica, você sabia que... Jéssica? Gente, Jéssica petrificou. Jéssica, pelo amor de Deus. O que é que eu faço isso? Aplausos 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 Aplausos